Sobre as luzes de Natal e sobre as chaminés O pequeno Nicolau anda de lés a lés Aprendiz de Pai Natal, espalha alegria sem igual O segredo do Natal com ele vais descobrir No trinó com os amigos ele vai viajar Vento, chuva ou neve, nada o fará parar Se te chamas Nicolau e tens bom coração Um dia ao acordar, ouvirás dizer então Serás o Pai Natal Aprendiz de Pai Natal Em cheio para o Natal Iupi! O teu delízo é ótimo, Rafa! Ei, Paulo! Queres acompanhar-nos a fazer os deslizes? Ah, obrigado, Nicolau Mas sabes que nós, as renas Nós não nos podemos divertir durante o horário de trabalho Anda lá, só um bocadinho Ah, aposto que me viram Oh, Paulo! Estás bem? Oh! Acho que eu trouxe uma pata aqui, aqui mesmo em cima da perna É melhor ajudar-te a voltar Que pena! E logo agora que estávamos a divertir-nos Vamos lá, a cantina está aberta Acabamos de carregar essas coisas depois do almoço, ok? Este frango com castanhas assadas e batatas está delicioso Ai, já não tenho mais fome Estou satisfeito, mas ainda sobrou tanto O quê? Assim não pode ser Mas tu não comeste nada Toma lá mais isto Então, Pai Natal Não deve forçar o Nicolau a comer se já não tiver fome? Ou talvez ele não goste? Oh, Beatriz Não se sabe se gosta ou não Até experimentar Tenho a certeza que é delicioso, Pai Natal Mas peço desculpa Só que já não tenho mais espaço Especialmente sabendo o que nós vamos ter de fazer esta tarde Bem, não te esqueças, Nicolau Que tudo isso não passa de uma questão de hábito Não consegues tornar-te Pai Natal num só dia Acho que o Pai Natal está um pouco roliço Tal como todos os outros que vieram antes dele E eu vou ter de ficar como ele? Sobreviver no frio do Polo Norte Quer dizer apenas uma coisa Muitas camadas de gordura Sim, acho que tem razão, Dona Beatriz Anda, vamos! Estás quase lá, rapaz! Viu aqui o Pai Natal? Consegui! Vê? Ai, Pai Natal! Como está a tua perna? Ah, não quero falar sobre isso, Nicolau O Pai Natal vem cá mais tarde para escolher a reina de Natal Que vai puxar o velho trenó, imagina E o que é que isso tem? Então, ele não vai escolher uma reina manca, não é? Eu nunca perdi um Natal em 12 anos Aposto que tu não sabias disso, pois não? Penso que é uma boa oportunidade para uma jovem reina como o Vigor Ele vai adorar ficar com o meu lugar É verdade que vai ser difícil esconder a tua lesão Principalmente com o Pai Natal tão pesado como está agora Tenta não te mexer muito Eu tenho de ir O Pai Natal adormeceu, mas deve estar mesmo a acordar Ah, que belo almoço Qual é que será o jantar esta noite? Sabe, Pai Natal Estaria em melhor forma para a véspera de Natal Se comesse menos durante o resto do ano Em melhor forma? Essa é boa Boa, Nicolau Tens um bom sentido de humor E isso é importante Se vais ser Pai Natal, claro Lição número 2 Depois de subires a chaminé Tens de saber como descer por dentro Estás a ver, é fácil Agora só tens de descer e pôr os presentes no sapatinho Vá lá, é a tua vez, Nicolau Agora não consigo sair daqui Nicolau, ajuda-me Então, Paulo Pernadorida, não é? Oh, que pena Tenho a certeza de que o Pai Natal já não demora Rápido, Humberto Anda a ajudar-nos Nicolau Ajuda-me a sair daqui Não consigo Ah, o Nicolau tem razão Tem de comer menos O seu metabolismo já não é o que era Devia fazer dieta Ou poderá ficar preso na noite de Natal O que fazemos acerca da escolha das renas para o Natal? Decidimos mais tarde A programação mudou O Pai Natal anunciará a sua escolha daqui a três dias Isso deve dar-te tempo para melhorar, Paulo E a mim de impedir o Pai Natal de engordar mais Pai Natal Tem de resistir à tentação A Dona Beatriz disse-me que eu devia ficar de sentinela E não deixar que comesse fora de horas Isto não é nada do que possas estar a pensar Simplesmente perdi-me Estava à procura da casa de banho Ah O Pai Natal já passa dos cento e cinquenta quilos Mas o Pai Natal não só não perdeu peso nenhum, como engordou muito, muito mais Mas é da minha natureza ser bem redondo Como é que eu posso contrariar a natureza? Acho que só há uma razão possível Anda alguém a dar comida às escondidas ao Pai Natal Mas quem será? Humberto, então és tu que andas a levar comida ao Pai Natal? Não estou a fazer nada disso Então isso é para a fadinha dos dentes, não? Não, não, são para mim Com as horas que eu trabalho na fábrica, não há tempo para comer com os outros todos na cantina Ah, desculpa Humberto, eu acredito em ti Aliás, seriam precisas mais que duas maçãs e uma perna de frango para o Pai Natal ficar gordo Pense que isto deve ser desfazer o Pai Natal Então eles pensavam que me podiam deixar esfomeado, não é? Ah, mas não tem sorte nenhuma, graças a ti Desculpa Rafa, hoje não vamos deslizar O que estás a tentar fazer? Ei, o que é que tens aí? O que é isso? Comida! Olha para estes dois furos aqui Parecem marcas de chifres Ahá, lindo menino Rafa Graças a ti já sei que é que anda a esconder a comida para o Pai Natal Mas tenho uma ideia que irá resolver os nossos problemas de uma só vez O que anda a fazer o Humberto? Vamos ter de começar sem ele Bem, vamos lá ver se as minhas renas estão mais valentes Mas que nunca ou se precise as substituir Parem! Algum problema, meu querido Paulo? Desculpe, mas regras são regras À noite, apesar de voarem a maior parte do tempo Ainda terão de correr sobre terra firme Eu também lamento, Paulo Mas vou ter de te dispensar E escolher entre estas três belas renas Mas que escolha? Deixa cá ver Um doli está a cara de... Vigor Eu sabia! Humberto! Com licença, dona Beatriz Mas encontrei esta caixa vazia em frente ao meu escritório E depois, quando verifiquei a lista de estoques Descobri que várias caixas tinham desaparecido nos últimos três dias Quem é o responsável por receber a comida? É o Vigor Então, Vigor Como é que esta caixa foi encontrada no chão E as outras nem sequer chegaram às cozinhas? Não me dizes? Olá! Eu sei lá! E em todo o caso, isso não é da minha responsabilidade Porque eu sou responsável pelo terreno Espera Eu nomeei o reina de Natal porque... Bom, ele... Porque ele dá de comida a escondidas Eu quero lá saber, eu vou comer o que eu quiser Oh, vá lá, vai Natal Pare imediatamente Ainda fica doente Então vamos deixar ele ficar doente, dona Beatriz Pode ser que aprenda Ai, a minha barriga Muito bem, Nicolau A partir de agora, o pai Natal vai ter mais cuidado Oh, sim, obrigado Esta indisposição abre-me os olhos Ainda pode continuar a comer bem Mas em quantidades razoáveis e mais equilibradas É para o seu próprio bem Vai ver, pai Natal Quando perder um pouco mais de peso E voltar à boa forma física Vai ficar muito melhor Perfeito para voar e saltar de chaminé em chaminé Oh, sim E temos de colocar novamente o palo na equipa Será que a perna dele já estará curada no próximo Natal? A propósito, eu já tenho uma nova ocupação para o Vigor Quase que tenho pena dele Para de mexer, Vigor Vá lá Importam-se que ao menos eu me coça ou não, hã? Oh, não Todas as renas no papel de embrulho têm de ficar iguais, sabias? O que falta depois deste rolo? Aqueles todos ali Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto